Calama é um distrito fluvial do município de Porto Velho, Rondônia. O acesso a essa localidade ocorre somente via barcos, ficando a 200 quilômetros da sede do município. Em termos de tempo de deslocamento, fica a 9 horas descendo o rio e 18 horas subindo o rio Madeira e tem uma população de cerca de 4 mil pessoas. Fui pela primeira vez no distrito de Calama como cidadão e vereador eleito nas eleições de 2020, onde obtive 50 votos na localidade. Foi uma verdadeira surpresa. Nunca antes eu tinha descido o rio Madeira até a localidade. E olha que foram 7 horas de barco, passando por povoados como Nazaré e São Carlos e Ilhas. A surpresa veio ao me deparar com um lugar lindo, de pessoas ordeiras, receptivas, onde a tranquilidade toma conta da localidade. Essa calmaria pode ser explicada porque Calama está situada no meio da floresta amazônica e na margem direita do rio Madeira, sendo o último distrito de Porto Velho já na divisa entre Rondônia e o Amazonas. O vilarejo está bem próximo da foz do rio Machado, rio que corta a região central de Rondônia. São menos de mil famílias que residem no lugar, segundo o IBGE. Quem mora ali tem costumes de ribeirinhos. Sobrevivem da pesca artesanal, da colheita de açaí, castanha do Pará e garimpo. Outra atividade forte é o plantio de mandioca para a fabricação de farinha d'água, que é utilizada para o consumo próprio e parte vendida para Porto Velho. No lugar não há carros e nem ruas. São calçadas ou caminhos no chão batido, ou passarelas sobre igarapés ou sobre o próprio rio Madeira, que quando enche, sai da sua caixa e banha os arredores. É comum as pessoas descerem as escadas de suas casas e entrarem no bote e remar até outros pontos da região. Fiquei três dias em Calama. Foi o suficiente para perceber que a relação de quem mora ali com o rio e a floresta é intensa. E também de dependência. É pelo rio que chega tudo que as pessoas precisam. Também é pelo rio que sai tudo que é produzido no lugar. O rio é um canal que conecta Calama com o mundo. Os doentes são socorridos por barcos e lanchas. Durante as eleições, para que os eleitores possam realizar seu direito ao voto, as urnas também são trazidas por meio do rio. Calama é um lugar a se visitar. Possui apenas duas pousadas e na hora do almoço e jantar servem peixes, que é o tradicional, mas também há outros pratos à disposição. Nada de luxo. Tudo muito simples, mas o suficiente para a experiência ser inesquecível. Obrigado à população de Calama pela recepção. Vou voltar e buscar ajudar esta população. Vereador Fogaça. Republicanos.